Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e essa é a continuação da história do Puma, que iniciamos com a história do GT Malzone. Hoje nós temos um vídeo dedicado a um dos mais exclusivos carros produzidos no Brasil, o Puma GT 4R. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Nos dois primeiros capítulos, falamos sobre a história do GT Malzone com introdução à história do Puma. E a partir desse vídeo, passamos a falar da história do Puma com introdução da história do GT Malzone. Dando sequência à cronologia dos carros da Puma, hoje temos um vídeo dedicado a um dos mais exclusivos carros produzidos no Brasil, o Puma GT 4R. Alguns carros também foram projetados e construídos nas instalações da Puma para a própria marca ou para terceiros. O primeiro deles foi o protótipo modelo de competição AC, que falamos no segundo capítulo. Outro modelo que surgiu como ideia em dezembro de 1968, para atender uma encomenda da Editora Abril, foi o Puma GT 4R. A ideia surgiu de um ex-diretor da VMAG, Led Billick, que tinha ido trabalhar na Editora Abril. Na edição de janeiro de 1969, foi apresentado o projeto de um GT exclusivo que faria parte da campanha, utilizando a base do Puma em um curto espaço de tempo para que ele fosse sorteado na revista 4Rodas por escolha através de cupons enviados pelos seus leitores. A partir da edição de fevereiro de 1969, foi relatado o desenvolvimento do protótipo na oficina de Rino Malzone em Araraquara, passando pela confecção da matriz, que seria utilizada posteriormente para ser feito molde em fibra de vidro, até a definição das linhas, além da finalização dos moldes plásticos e a preocupação com os detalhes finais do carro. As linhas iniciais bem elaboradas, aos poucos, foram simplificadas em função de custos, além do pouco tempo para a realização do projeto. Seriam apenas três exemplares, especialmente desenhados por Anísio Campos e construídos por Rino Malzone com a coordenação de Jorge Lettri e tendo como responsável pela mecânica Milton Masteguin. Em maio, foram publicados na revista fotos da carroceria em fibra de vidro pronta, o estudo de possibilidades de motores e as variantes de equipamentos possíveis. Em junho, o carro entrava em sua reta final e a revista começava a divulgação da campanha efetiva. A expectativa era grande, que inclusive contou com matéria também da revista Verja. No dia 25 de agosto de 1969, terminaram os testes de rodagem e comportamento do Puma GT4R, após 15.000 km rodados em apenas duas semanas, para testar sua mecânica e seu sistema de vedação. Segundo Rino Malzone, foi o teste mais completo realizado pela Puma com o protótipo. Dos 15.000 km rodados, Rino Malzone esteve 10.000 km frente ao volante do protótipo. Depois, o protótipo foi desmontado e examinado em cada detalhe para começar a produção efetiva. Seu design, apesar da semelhança como Puma de origem, tinha influência do design europeu e americano. A dianteira tinha formato aerodinâmico e faróis retangulares embutidos na carroceria, com uma tampa acrílica que acompanhava o desenho do capô, e a traseira tinha desenho truncado. Ele utilizava chassi de carmanguia, mas tinha distância entre enchos maior, de 2,28 contra 2,15 do Puma. A motorização escolhida, que foi arduamente testada em dinamômetro na Puma, foi o Volkswagen 1600 com dupla carburação Solex 32-34, cabeçotes trabalhados apenas de uma entrada, válvulas maiores, comando de válvulas P2 com balançamento estático e dinâmico das peças móveis, com câmbio de fusca e diferencial de Kombi, gerando cerca de 77 cv, com trambulador diferente do utilizado no Puma GT e sistema de freios Volkswagen a tambor. Com seus 670 kg, ele acelerava de 0 a 100 km por hora em 13 segundos, 5 segundos a menos do que o Puma GT, conforme o press release da época. Todos os Puma GT 4R utilizavam rodas modelo bolo de noiva, com borboleta e aros polidos, volante F1 produzido pelos irmãos Fittipaldi, bancos, painéis laterais e console central revestido em couro bege, chave de ignição localizada no console, alavanca escamuteável do freio de mão coberta com uma tampa e cintos de três pontos. O painel de instrumentos vinha com velocímetro, conta giros e marcador de combustível, além de marcador de temperatura e pressão de óleo. Além do design diferenciado, o Puma GT 4R se destacava pela estabilidade, melhor ainda que a do Puma GT, pelos bancos envolventes e pela direção de menor diâmetro. Em setembro de 1969, o primeiro Puma GT 4R estava pronto para ser sorteado. Em outubro, foi sorteado de cor bronze metálico para Frederico Barbosa da Silva de Rondonópolis, Mato Grosso. Em novembro, foi a vez do azul metálico ser sorteado com o ganhador, o bancário Idelfonso Gonçalves de Santos. E em dezembro, o sorteio foi do terceiro que teve como ganhador um garoto de 16 anos, Augusto Pina. O carro foi apresentado no dia 10 de novembro de 1969 como o primeiro Dream Car brasileiro, por José Luiz Fernandes, diretor da Puma, no Salão e Guatemi, em São Paulo, conforme matéria do Jornal do Brasil na edição de 15 de novembro de 1969. Nos registros de produção constam três GT 4R em 1969, mas também um quarto carro na cor vermelha, feito posteriormente, que foi entregue ao próprio Rino Malzoni. Uma senhora que sonhava com o veículo e não foi sorteada, começou a fazer visitas à Puma com o intuito de convencer seus diretores em fabricar mais um carro para ela. Depois de incansáveis tentativas, mas pela grande insistência e porque a Puma precisava de dinheiro para crescer, a senhora conseguiu convencer toda a diretoria para a venda do 4R em disposição a ela, que era o modelo de Rino Malzoni. Tchau, tchau, tchau. Depois de feita a forma de base para a fibra de vidro, conforme já citamos, foram fechadas as colunas de ar e embutido vidro traseiro a mando de Rino Malzoni. Em vez de acompanhar a inclinação das colunas traseiras, como nos GT 4R da revista, o vidro traseiro passou a ser menos inclinado, evidenciando a tampa de acesso ao motor. Mesmo tendo algumas unidades a mais, a exclusividade dos modelos da revista foram garantidos. O modelo na cor vermelha, a Puma emprestou para filmagens de Lua de Mel e Amendoim de 1971, onde ele aparece na balsa de travessia para o Guarujá e chegando em um hotel da cidade. E outra unidade apareceu no filme Trote dos Sádicos, de 1974, sendo que este teve sua cor original azul metálica alterada para dourado. Em 2009, as três unidades do Puma GT 4R ainda existiam. O cobre estava com um colecionador de São Paulo, capital. O azul estava restaurando em Jundiaí, interior de São Paulo. E o verde estava no acervo de Kiko Malzoni em Petrópolis, Paris, no Rio de Janeiro. Uma unidade na cor branca também foi encontrada rodando pelo estado do Rio de Janeiro. O Puma GT 4R também conquistou o mundo. Na edição da revista Quatro Rodas, de agosto de 1970, um leitor questionou sobre um catálogo suíço que constava o Puma GT 4R. Esse catálogo era o catálogo especial da Review Automobile do Salão do Automóvel de Genebra do ano de 1970. Esse é um importante fato envolvendo a Puma, com um dos mais exclusivos carros produzidos no Brasil, com apenas três unidades, presenteadas aos participantes de uma campanha da revista Quatro Rodas, que chancelou a história da indústria automobilística nacional. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história do GT Malzoni, que agora segue com a história do Puma. Semana que vem voltaremos com a sequência dessa história. Até lá!